Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma semana pandêmica, mais uma semana vencida com a graça de Deus, mais uma semana de produzir o que a gente pôde produzir, de trabalhar o que a gente pôde trabalhar, mais uma semana em que a gente conseguiu sobreviver a essa pandemia, São Paulo, acho eu que está chegando ao fim do ciclo pandêmico pior, do pico da pandemia, e acho que São Paulo agora já está numa fase de que as coisas começam a entrar no seu normal com menos mortes, mas no Brasil afora a coisa está muito feia ainda, muito triste, e portanto não são tempos fáceis. Essa semana eu fiz sete lives, então quando chega sexta-feira dá vontade da gente falar sobre alguma coisa diferente, por exemplo, falar sobre cultura, falar sobre livros, falar sobre coisas agradáveis, e eu marquei de conversar com o Bunazar para ver o que ele estava lendo, o que ele andava fazendo, só que o Bunazar não pode, porque está dando aula, então, ele está dando aulas gravadas, claro, aulas à distância, então eu falei Marcelo para o Cairala, que é um grande amigo, que semana passada estava com ciúmes do Biasi, porque não estava falando sobre literatura comigo, falei, Cairala, quer participar de uma live, nossa, que honra, agora, Cairala, eu tenho um pouquinho de bateria, a live é assim, secundum bateria duraciones, entendeu? É uma nova máxima em latim, enquanto o celular aguentar. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, e aí, professor? Como é que foi? Semana corrida sempre, né? Ó, a Cecília está nos assistindo. A Cecília é a namorada, que está com uma saudade do Marcelo, então ela ainda em todas as lives. Dani, uma alegria revela. E qual live vocês querem que eu grave? Essa daqui, da conversa de livros? Vamos começar pelo começo, Cairala. As perguntas que eu fiz ao João Pedro, eu vou transmitir a você. Vamos lá. Qual foi o primeiro livro que você tem memória de ter lido na sua vida? Você lido, não que alguém leu pra você. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Sério, Cairala? Quantos anos você tinha? Sete. Sete? Eu li o Harry Potter e eu tinha 37. Não, 37 eu exagero, mas eu já tinha uns 22. E leu e gostou, ou leu e teve alguma resistência? Putz, foi uma experiência marcante, porque eu li uma página, meu pai li a outra página, foi naquele começo de alfabetização também. Primeiro livro... Óbvio, tinha aquelas historinhas, né? Os livros de imagem, mas o primeiro livro texto mesmo foi o Harry Potter. É claro, não vale livros que são livros de educação infantil, claro. O meu foi, eu contei na semana passada, foi o Monteiro Lobato. E por incrível que pareça, o que eu mais gosto de todos deles, que foi o primeiro, que eu não mais gosto, foi o Histórias de Anastácia. E minha mãe fazia a gente ler, porque eram histórias curtinhas, exatamente pra não ter aquele cansaço da leitura do Monteiro Lobato. E depois eu fiquei viciado, né? Porque o Monteiro Lobato é a vida. Então, o primeiro livro que você leu foi o Harry Potter. Depois você... Você sabe que o Harry Potter, já que eu não falei na outra live, vou falar nessa, eu fiquei tão doente pelo Harry Potter, eu fui até uma livraria, eu ia tirar férias pra casa da minha avó, no interior de São Paulo, e cheguei pra moça que atendia, aquela livraria Martins Fontes lá, lá da Paulista. Falei pra ela, escuta, o que tem de diferente aí pra se ler? Leve, gostoso, tô de férias em julho. Ela falou, tem esse livro aqui. Eu falei, mas eu li a orelha do livro? Isso aqui é coisa de criança. Ela falou assim, não, leva que o senhor vai gostar. E eu levei o Harry Potter pra casa. Ó o Cássio que entrou agora, Marcelo, é da alibanesinha, aquela comida alibanesa que eu comi de novo hoje. Que, aliás, assim que acaba a pandemia, eu falei pro Cássio que nós vamos almoçar lá um dia. Mas, só pra te contar, levei o Harry Potter pro interior. Livro fininho. Eu já tinha bem mais tempo do que sete anos de idade. Eu fiquei tão doente pelo Harry Potter, que eu voltei pra São Paulo, comprei o volume 2, comprei o volume 2, li 48 horas. Mas, Cássio, pra gente aí você tem que dar desconto, tá? Porque o Marcelo é alibanesa e eu também, a gente só vai se tiver desconto. Daí eu li, Marcelo, e eu tinha uma viagem pros Estados Unidos, marcada, naquele semestre. E eu fui e comprei, em Orlando, o 3 e o 4 em inglês. E depois eu já não consegui mais esperar a tradução. Porque quando eu via que saía... Sabe aquela pré-reserva da Amazon? Que você ia na Livraria Cultura, naquele tempo, fazia uma pré-reserva, pra gava em real. E eu recebia os livros e eu não saía de casa na leitura do Harry Potter. Eram noites de euforia. E eu viciei vários amigos e várias amigas no Harry Potter. O Harry Potter foi uma coisa, pra mim, assim, foi um prazer da juventude, vai 22 anos, não era velho ainda, que me deu um enorme prazer. Então, o Harry Potter, pra mim, é extremamente grato essa lembrança. É aí. Pra mim, tem muito a ver com o começo da alfabetização, né? Foi uma iniciação literária. Foi bem... bem legal. Segunda pergunta que eu fiz pro Bias e eu vou fazer pra você. Qual foi o livro que você... você... não sei se você tem esse hábito, tem que fazer essa pergunta antes. Você tem o hábito de repetir livro? Lê e repete? Nunca repetiu nenhum livro? É porque... Eu tenho alguns livros a reler, mas nunca peguei e terminei. Mais trechos que marcam... Mas não assim, recomeçar do zero e até o final, nunca. Nunca. É a diferença entre um capricorniano e um leonino. Eu contei ao Biasi que o livro que eu mais reli na minha vida foi A Revolução dos Bichos, do Orwell. Eu li umas 13, 14 vezes e depois, recentemente, faz uns dois anos, li em inglês, que eu nunca tinha lido Animal Farm em inglês. E li em inglês e o livro é extremamente prazeroso. A Revolução dos Bichos. Responder da última live? O que ele quer saber da última live? Eu não entendi o que ele perguntou, mas eu tô aqui. Então, você não relê livro, então essa pergunta, ela é... Agora, vamos à pergunta que é importantíssima pra quem gosta de ler. Se você pudesse dizer um livro só, depois a gente pode aumentar, mas é que aquele livro que é o livro da sua vida, como diz o Fígaro, se fosse pra uma ilha deserta, você levaria o livro? Seria enormemente prazeroso, daí sim relê-lo, já que está numa ilha deserta e só tem esse livro. Aliás, lembrei outro dia, Marcelo, a história do Jacinto, quando sai de Paris e vai pra Tormes e abandona aquela biblioteca pra ficar com um único livro, né? E era a Odisseia do Homero. É a biblioteca que sempre aumenta, né? Sempre aumentava de número, exatamente. Qual livro é o livro da sua vida? Bom, é uma pergunta muito difícil, né? Porque cada livro, às vezes, entra num momento histórico de evolução pessoal também. Quando eu era... Quando eu me formei no oitava série, no ano hoje, eu ganhei um livro de um autor que é um jornalista, chama Bill Bryson, que é A Breve História de Quase Tudo. E foi um livro que me marcou muito, porque ele muda a perspectiva do jeito que você vê a vida, sabe? Então... Mas é um livro mais técnico. Foi muito importante naquele momento, mas é um livro que eu não consegui reler. Foi o único livro que eu tentei e não consegui. Chega num momento que as ideias já ficam um pouco repetitivas na cabeça. Mas um livro que me marcou muito foi Crime e Castigo. Crime e Castigo fez eu verter para uma literatura russa que... Enfim, hoje a gente vai falar, porque foi um dos livros que eu li esse ano, mas foi a introdução para o Dostoiévski. Eu acho que é um livro que eu releria tranquilamente hoje. É, a gente já fala do Dostoiévski. Eu, quando acabei Os Demônios, eu e o Marcelo lemos praticamente em paralelo. Ele acabou um pouco antes, talvez umas duas semanas antes de mim. E eu agora estou com o idiota, porque o Crime e Castigo... O Crime e Castigo... Nós vamos gastar a bateria inteira. Na hora que acabar, so long farewell, off the end of the bye. Ô, Angélica, nossa vice-presidente do IBD Conte. Angélica, estou com saudade de fazer live contigo, minha querida. Saudades. As nossas lives são primorosas. Para a semana eu vou romper a minha promessa de ficar... Eu vou tentar manter a minha promessa ficar com menos lives possíveis. Mas quando eu voltar em julho... Ah, mas eu terminei em Cosme com o Fernando. Eu falei com ele, eu dei a minha opinião e nós concluímos aquela live. E você é a paixão da minha vida também. Você é uma querida amiga. A Angélica é uma pessoa, um ser humano fabuloso. E para te dizer, Marcelo, que eu estou com o idiota. Eu estou relendo a peste do Caminho nessa minha saga de releituras. Eu relio Deus e Estúmulos e Sábios. Acabei. Agora eu estou relendo a peste. E já estou no finalzinho da peste. Então aí eu fico com os contos do Machado. Eu fico com o Scruton. E fico com novos espaços para novas obras. E eu vou começar o idiota essa semana. Bom, então, um livro que você não releu, mas esse livro marcou sua vida. E depois, já mais idoso. Além do Crime e Castigo, o que mais marcou sua vida? De literatura. Que você fala assim, quem não leu esse livro não sabe o que é ser feliz. Bom, aí tem alguns, né? Ano passado, eu terminei a saga do Game of Thrones. Eu acho que não dá para ser feliz sendo nerd, pelo menos, e não ler Game of Thrones. Só um parênteses. Eu comentei na live passada que é um dos narradores mais traidores que existe. Porque como as personagens narram a história, você nunca sabe se elas narram o que elas querem narrar. O que elas sabem, o que elas não sabem, o que elas estão inventando. O Martin, para mim, é um gênio. A verdade é pré-informática, né? Porque não tem... A verdade demora meses para chegar, atravessar o Westeros. Então, às vezes, você está lá no Reino do Norte e chega três meses depois do que aconteceu no Reino do Sul. É literalmente uma metáfora do mundo medieval, em que a informação demorava, às vezes, anos para chegar. A morte de um rei podia demorar dois anos para chegar no norte do país. E eu digo para você, Marcelo, a gente que gosta de séries também, você gosta, eu também gosto, eu gostei do Game of Thrones, televisão, adorei, vi todos os capítulos. Mas é assim, o livro é tão mais prazeroso. E não é um clichê, porque o filme O Nome da Rosa é tão bom quanto o livro. Tem outra pegada, mas é tão bom quanto... Então, são dois prazeres distintos. Ô, Biaz, ô, Biaz, entrando aqui. O Cairala ficou com ciúme, Biaz, de você. Estamos fazendo uma live do Cairala essa semana. Mas, então, o Game of Thrones, realmente, você tem toda razão. E, aliás, só para dizer uma coisa, o volume 3 é apoteótico. É apoteótico. O volume 3 é apoteótico. É o livro que você termina dizendo assim, não é possível que eu acabei esse livro. É apoteótico. É, o Cícero também tem esse final que é chocante, né? Então, meu amigo Pedro Porto, que está acompanhando a gente, médico da Santa Casa, fazendo seus comentários super amigáveis aqui do Cairala Live. Mande pau, qual que é o próximo que te marcou? Bom, aí eu já vou até entrar em 2020, né? Porque 2020 já está sendo um ano muito intenso de literatura, né? Primeiro com a nossa estádia em Portugal e agora com a pandemia. Eu comecei a ler As Aventuras do Gordiano, né? O Gordiano, aliás, eu trouxe... Olha aí, olha aqui, olha aqui. O Biasi na semana passada e o Cairala agora, olha aí. O Enigma de Catinina. Fala, Cairala. Tem coisa mais gostosa do que Leu Sailor? Não, é difícil. E Roma, primeiro lugar, que Roma é fantástico, né? Às vezes, minha cabeça trava um pouco, porque a gente não tem a percepção muito clara de que a vida era quase igual a dois mil anos atrás. Então, quando você lê o romance histórico e traz os elementos atuais, e você vê elementos atuais naquela época, é muito legal. Então, você fica muito preso e o ritmo que ele escreve. Então, é uma leitura absolutamente prazerosa. E também nos romances históricos, os Ramsés, imprescindível, imprescindível, que, aliás, um presente do professor Simão, ano passado, li os cinco livros dos primeiros. Cristian Jacques, né? Cinco livros, né? Cinco livros. Cinco livros. Eu, agora, por indicação do Mário Delgado, comprei um livro do Cristian Jacques, que, aliás, em nosso último dia presencial no escritório, eu mostrei pra você, tá vendo, Cairala, isso aqui? Sim. Do Akenaton. O casal Sol, Akenaton e Nefertiti. Esse vai ser a substituta do Deus Estúmulos e Sábios, que eu acabei de ler. A minha prima Bianca, que tá lá na Alemanha, perguntou se já li algum autor alemão. Bianca, eu devo ter lido mais de um, mas o último que eu li, um autor alemão, eu li do Thomas Mann, o livro dele que é fininho, mas muito impactante, chamado Morte em Veneza. Depois eu preciso até ver se eu li mais autores alemães, porque eu não sei de cabeça, assim. Mas o Morte em Veneza, do Thomas Mann, foi muito, muito, muito impactante. Então, depois, você falou do Gordiano Descobridor, você tá no 3, no terceiro volume da série, que é o Enigma de Catilina. O Biasi também estava no terceiro. E depois você falou do Christian Jacques, com a série Ramses, que foi um clássico nos anos 90. Todo mundo leu. O Christian Jacques tem um probleminha técnico, porque ele é menos historiador e mais romancista. Tem gente que é mais romancista que historiador. O Saylor é mais historiador que romancista. Então, o romance é ótimo, mas o background histórico também é maravilhoso. O que mais impactante, Cairala? Você precisa contar um livro que eu te indiquei, que eu amo de paixão, que eu quero contar como é que eu conheci esse livro. Qual que foi o livro português que você adorou? Você falou, né? Nessa altura do Capitão Ananta. Fala exatamente. Fala de uma das colônias portuguesas, São Tomé e Príncipe, que tinha a exploração de cacau. E teve uma disputa com a Inglaterra em razão do tráfico de escravos, utilização de mão de obra escrava e a disputa comercial relativa ao cacau. E tem um, vamos dizer, um playboy da classe alta portuguesa, que era liberal, um tempo monárquico, que não admitia que ainda existisse escravidão no reino português. E o rei, ele mesmo, chama para ser governador dessa província de São Tomé e Príncipe. E aí a história se desenrola, tem romance, aventura, é bem divertido, e mostra esse cenário que é desconhecido, né? Aconteceu há 100 anos, que é a escravidão nas colônias portuguesas. E com uma questão apoteótica, que é um momento histórico crucial da derrocada da monarquia portuguesa. Para os que não sabem, isso é um fato histórico, então não é spoiler. O rei, o rei, que foi o último rei de verdade, que foi o filho dele, D. Manuel, foi um rei, rei. Ele morre assassinado num atentado em 1º de fevereiro de 1908, lá na Praça do Comércio, que chamava Passo, né? O Terreiro do Passo. E então ele acompanha, vamos dizer, esse final de reinado do último rei, que foi o Dom Carlos e o Príncipe da Beira, Luiz Felipe, que é assassinado naquele ato. É um dos livros mais prazerosos. Eu cheguei em Portugal em 2002, minha primeira visita a Portugal, e falei assim, em Coimbra, numa livrariazinha, eu gostaria de comprar o que os portugueses andam lendo. E daí, Cairala, eles falaram, não, é o vendedor, eles andam lendo o Paulo Coelho. Falei, mas esse eu leio no Brasil. Eu queria saber alguma coisa portuguesa. E foi aí que eu conheci o Equador. E o Equador realmente é um livro que é acima da média. E eu conto pra todo mundo, porque o Cairala, quando eu recomendei o Equador, nós estávamos lá, Equador, Miguel de Souza Tavares. Miguel de Souza Tavares. Nós estávamos lá em Portugal e eu levei o Equador pra debate com alguns amigos portugueses. E o Fernando Araújo, nosso querido amigo, que é um homem que não gosta de quase nada, na hora, se achou como uma porcaria. Ele disse assim, do gênero pior é um dos melhores do gênero pior. É livro pra se ler em 12 minutos. Depois ouvimos a mulher do Araújo, a tia do Araújo, que é professora e que tem 97 anos. E os amigos de todos recomendaram, o Cairala leu o Equador e o Luiz Bernardo, realmente, Miguel de Souza Tavares, Equador, é um livro clássico. Cairala, você começou o Padre Amaro, mas não deslanchou ainda ou já deu uma evoluída no Padre Amaro? O crime do Padre Amaro e do S. de Queiroz. Eu comecei só, mas depois eu parei por causa do Taleb, o cisne negro, e o cisne negro tem ocupado minha mente esses últimos dias, essas últimas semanas. A lógica do cisne negro, do Taleb, e é aquela... Isso investe a cabeça de qualquer um. É aquela história de que a gente acredita em verdades absolutas e um dia descobre que nem todos os cisnes são brancos, porque no Novo Mundo havia cisnes negros. E a única certeza do europeu é que todos os cisnes eram brancos e aquela... A terceira live hoje. Mas essa não é live, essa aqui é o bate-papo. Como a gente não pode tomar café ao vivo, a gente toma café por videoconferência. E a única certeza ruiu. Existem cisnes negros. Esse livro é demais. Esse livro impactou a minha vida, inclusive nas minhas decisões econômicas, de investimento, porque o Taleb é um grande conhecedor de economia. O Padre Amaro, eu acho que você deve ler, porque a gente... Agora vamos entrar no livro que a gente estava falando. Nós lemos em paralelo o Dostoiévski. Depois que eu voltei da Rússia, eu fui para a Rússia em julho de 19, eu voltei completamente apaixonado pela Rússia. Aliás, eu estou apaixonado pela Rússia. Tem nosso amigo Caio Duarte, que eu mando um beijo no coração do Caio, porque eu sou um homem... Aliás, eu aprendi cirílico esse semestre. Era a minha decisão. Com a pandemia, eu estou aprendendo a engordar, que é levantamento de garfo. Todo dia comendo. Mas eu vou voltar para o cirílico e vou voltar para o latim. São dois projetos. Mas daí, eu cheguei na Hebreia Cultura e comprei três Dostoiévski. Comprei um, que é o Idiota, um que é o Crime e Castigo e os Demônios. Só que os Demônios, meu querido amigo Maurício Bunazar, tinha me dado de presente. E eu falei, caralho, como eu já tenho um, eu vou te dar o outro. Quer dizer, o novo. E fiquei com o velho. E lemos juntos. Suas impressões sobre os Demônios. Não Dostoiévski em geral, os Demônios. Os Demônios é um livro chocante e pesado, porque demanda espírito para ler. O livro não é tranquilo. Você não consegue ler numa tacada. Não é um sailor que você senta, lê 500 páginas e deixar. Cairola, eu vou entrar aqui no meu quarto para pôr no carregador de bateria, porque eu não queria que acabasse a live do nada, entendeu? É, vamos ficar sem live. Os nossos ouvintes vão ter o prazer de ver minha cama desarrumada. Eu vou dar uma disfarçada assim, jogar para vinteiros longe, porque daí eu carrego ele aqui. Só um minutinho, Cairola. Pode ir falando, pode ir falando. Não, então, o Demônios tem essa qualidade de que ele é um livro que mexe demais com a psicologia, com a loucura, com a visão de mundo. E é um livro muito interessante pelo momento histórico também. Ele, Dostoiévski, escreve como um panfleto político que acaba virando uma obra-prima da literatura mundial. Então, o que aconteceu foi, Dostoiévski é um comunista, era um comunista utópico. Ele sempre acreditou em igualdade, etc. Só que, em 1860, algumas células comunistas na Rússia começam a perpetrar situações um pouco agressivas demais. Atentados. Isso, atentados em geral. Tanto que matam o czar Alexandre II. Foi morto por uma célula comunista. Sim. E, só para contextualizar, o Alexandre II é avô do último czar do Nicolau. Ele é pai do Alexandre III, que, por sua vez, é pai do Nick, ou Nicolau II. E Dostoiévski resolve escrever sobre isso, criticando essas organizações, apesar de comunista também. Como ele próprio se definia desse jeito. mas ele vai escrevendo de um jeito e ele faz uma escolha narrativa de um narrador dentro. O narrador é um personagem da história que está escrevendo uma crônica. Então, essa escolha narrativa, que é super inovadora, eu acho que é o único livro que eu li assim, ele traz uma veracidade para a história que parece que você está vivendo a Rússia de 1860. Então, você vê as pequenas intrigas, a própria psicologia dos personagens é bem impactante, os demônios. E ele usa um recurso que é típico do realismo de discutir temas filosóficos nas conversas das personagens. Ou seja, temas que são sobre a existência de Deus, a função de Deus, que é longa, é algum tempo de reflexão, mas extremamente oportuna. Então, ele gera um desconforto, talvez, por dissecar alguns temas e a alma humana e nos seus mais diversos recônditos da alma. Coisas boas e coisas ruins. Mas, realmente, os demônios terminam de maneira apoteótica também. Foi um livro que me deu muito prazer. Eu fui o meu primeiro Dostoiévski, o Kairala liu os russos bem antes de mim. Eu não li os russos até ir para a Rússia. Eu tinha... Não é resistência. Não estava na lista. Não estava na minha fila de interesse. Não é assim. Ah, não quero ler os russos. E eu achei, realmente, os demônios... O Masterpiece. Adorei. Adorei. Foi um livro marcante desse ano de 2020. Acabei agora. Durante a pandemia, eu acabei de ler os demônios. E, aliás, você começou os russos com o Ivan Elite, que eu te dei também, né? É. Na verdade, eu comecei com o Ivan Elite. Exatamente isso. O senhor não é a melhor proceduração, mas ficou mais autêntico. Te amamos. Ah, muito obrigado, Ronaldo. É. Com a luz atrás, é para dar essa aura de... Que eu estou iluminado hoje. Geralmente, eu estou iluminado. É uma aura. Eu até podia mudar a luz aqui, mas eu não vou mudar, não. Eu não vou ficar com essa luz. Mas, Kairala, o Ivan Elite que você me deu realmente foi o primeiro que eu me debrucei. Fininho, mas uma preciosidade de Tolstói. E o segundo... Depois eu li o Tio Vânia, do Ticovi, que é uma peça de teatro, também fininha. E o terceiro, que eu acabei, foram os Demônios, que agora eu vou começar... Obrigado, Angélica. Você é muito querida. E agora eu vou começar o Idiota. Ô, Kairala, então, sobre livros que te marcaram, é isto. Agora eu faço uma nota, então, já que a gente tem um tempinho. eu acho que foi recentemente pego pelo Ken Follett. Ken Follett marcou. Ah, chegamos no homem, hein? O homem é demais. Ken Follett é demais. Demais, demais, demais. Aliás, quem não leu Os Pilares da Terra, veja pelo menos a série que tinha no Netflix até pouco tempo. Não sei se ela saiu. Pelo menos a série para conhecer o mundo do Ken Follett. Os Pilares da Terra é a construção de uma catedral na Idade Média. A catedral é a personagem principal. O resto é tudo, vamos dizer assim, todos coadjuvantes para a construção da capital. Que depois, na mesma cidade de Kingsbridge, vira o mundo sem fim, que é o segundo da saga, e o terceiro chama-se Coluna de Fogo, na mesma cidade. Não que o Follett não tenha outras obras. Essas três completam, até o momento, a história de Kingsbridge, dessa cidade primeiro medieval e depois vai passando o tempo e vai evoluindo. E também tem aquela trilogia, mas você acredita que eu não li o terceiro até agora? O século. O século? É. Você lê os três, né? A trilogia do século é demais. Você lê os três, né? Li. O século é... Enfim, é uma trilogia, três livros. A primeira se passa mais ou menos na Primeira Guerra, a segunda na Segunda Guerra e a terceira na Guerra Fria. é... É outra visão. Porque... Tem aquela ideia do Follett, né? Que as famílias se sucedem. Então, é muito interessante porque são filhos, netos da mesma família, né, Kairal? E você vê a história da perspectiva de pessoas ordinárias. Porque os livros de história contam a história de uma perspectiva de cima, né? Os líderes, as grandes guerras, os grandes batalhas, batalha de somo, batalha de não sei das quantas. Agora, na Rua 15 com a Frederic Steidel, sei lá o que aconteceu. E o... O século mostra isso. É muito interessante. Você não sabe... Eu já li vários Follett. Eu li os dois dos três do século. Eu li a trilogia de Kingswood. E eu li outros menores, por exemplo, As Leopardas, As Mulheres do Dia D. Eu li O Homem de São Petersburgo. Eu li vários. É de cabeça, eu não tenho. Essa minha coleção, por acaso, está lá em Lisboa. Mas não li tudo, não, porque ele produz muito o Follett. E o marido da nossa amiga Águida Ruda Barbosa, o Luiz, também é outro fã do Follett. O que mais, Marcelo, de bom? Nós temos para falar aquela literatura prazerosa. Eu acho que a gente tem que falar do Tabuki também. Ah! Nunca falamos do Tabuki. Nossa! Antônio Tabuki. Não é Tra-Buki. É T-A-B-U-C-C-H-I. Tabuki. Bom, Tabuki é um autor italiano que radicou em Portugal e se tornou português. Ele mesmo diz assim. E ele escreveu um livro que ele escreveu depois de um sonho. Foi uma coisa meio onírica. E ele sentou e escreveu o livro inteiro de uma vez. E escreveu, curiosamente, em português. Ele sempre escreveu em italiano. É isso que eu quero dizer. Esse que o Marcelo vai citar, que eu já sei qual é, por óbvio, ele escreveu em português. Porque todo o resto da obra dele, que é vasta, ele escreveu em italiano. E ele casou com uma portuguesa da família Lencastre e os filhos já nasceram em Portugal. Quer dizer, ele foi aquele que adotou Portugal estrito e lato senso. E ele escreveu em português e tentou traduzir e não conseguiu. Ele simplesmente... A ideia veio em português e ele pediu para um terceiro traduzir para o italiano, que é a língua mater dele. Esse livro se chama Requiem. É difícil colocar em palavras o que é bonito, o que é triste, o que é forte e o que é gostoso de ler, porque é um livro super tranquilo de tamanho. É um livro, sei lá, umas 150 páginas numa paragrafação grande, que caberia em umas 80, mas é um livro que muda a cabeça do ser humano. Ele lida com luto, lida com a superação, os pesos na consciência que a gente vai carregando com o tempo. As coisas que ele viveu e as que ele não viveu e talvez gostaria de ter vivido, o livro, o Requiem, é uma beleza de livro. Mas eu não posso deixar de dizer para vocês que o livro dele mais famoso, que virou filme com o Marcello Mastroianni, é o Afirma Pereira, Sostiene Pereira. E é um livro também absolutamente fabuloso. Ele se passa na época de um Portugal ditatorial, um Portugal num regime de exceção. E aquele sujeito, Pereira, que era um funcionário de um jornal, de um periódico de oitava categoria, escrevia colunas... Ele era chefe da sessão de cultura. É, chefe da sessão de cultura. E ele era chefe de equipe única, porque a sessão de cultura era ele. Era ele, mas o dono do jornal. Quer dizer, são duas pessoas e ele tem uma experiência. O Pereira é muito parecido com o Mersô, do estrangeiro, porque ele é um cara sensorial. Ele tinha muitos calores, ele gostava de uma limonada por ser azeda, da comida dele que ele repetia sempre porque tinha o mesmo gosto. Ele é um sujeito raso, ele não tem as emoções do espírito, são as emoções do corpo. Só que, de repente, ele se vê envolvido numa aventura em que ele vai ter emoções de espírito, ou seja, ele vai ganhar densidade como pessoa nas suas decisões pessoais. O Afirma Pereira é um dos livros também mais legais que eu já li na minha vida, mais bem escrito. O Antônio Tabu, que está tudo traduzido para o português, além do Hacking, que foi escrito em português. E vocês encontram no Instante Virtual, é um dos autores talvez mais sensíveis para descrever a alma humana. Eu sou bastante fã dele, Marcelo. É, e é uma leitura muito gostosa, o Afirma Pereira igual. É impressionante como o personagem se constrói ao longo de uma narrativa que você nem percebe, do nada ele virou uma pessoa sensível e cuidadosa, amorosa. E preocupada com o outro, de repente, né? Tem parte, né? Ele estava lá vivendo a vida dele, ele repete várias vezes. Não, aqui a vida é simples, a gente é, vamos seguir o Beabá e tal. Do nada, pá, é uma pessoa preocupada com o cenário político e etc. Com a ditadura, né? Essa lazarista. É um livro bem interessante. É, e o Tabu, que é um grande autor. Não tinha lembrado nunca nas minhas lives culturais de falar dele. Foi um homem que eu conheci por apresentação do Marito, da professora Virginia Zambrando, que é casada com o Enzo, que é médico. O Enzo me deu, em Portugal, em Lisboa, o Afirma Pereira, portanto, evidentemente, em português, não em italiano. E eu li aquele livro e minha vida mudou. Mudou porque o Tabu, que é um dos autores sensíveis, bonitos, você chora, você ri, você sofre. Então, realmente, o Tabu, que é uma grande pedida literária. Foi bom a gente ter lembrado dele. O que mais, Marcelo? Mais algum livro ou vamos mudar de tema? Bom, para fechar minha lista de 2020, eu estou com ela aberta aqui. Faltou o Notre Dame, que é do Follett, para fechar o Follett, porque esse ano fez um ano, em abril, agora fez um ano que Notre Dame pegou fogo, né? E foi, enfim, aquela sensação horrível, que eu acho que todo mundo sentiu. Mas eu descomemorei comemorei lendo o Follett. É um livro simples, não é um livro homérico, histórico, mas termina de um jeito forte, né? Quando as catedrais ardem, a gente chora. E é verdade, porque o valor histórico de Notre Dame não tem preço, não tem número, não tem tamanho. Só quem viu aquilo sabe o que significa uma catedral daquelas. E o dinheiro das vendas ele reverteu para as obras de restauração na Notre Dame. Então foi uma coisa bem bonita, porque ele escreveu um livro rapidamente, conta a própria percepção dele quando soube do incêndio, as entrevistas que ele deu. Primeiro é a catedral, depois é ele e a catedral. Então é um livro fininho. Eu nem sei, Marcelo, se chegou isso no Brasil. Você chegou a ver isso vendido e livraria aqui no Brasil? Não li. Eu ganhei do meu tio, Zé Luiz da minha tia Sueli, lá em Lisboa, no meu aniversário em janeiro. Li em dois dias e dei para o Marcelo. E o último livro que eu li esse ano, antes do Taleb, foi o Admirável Mundo Novo, do Hussley. Que eu não li. Que eu queria ler há muito tempo, muito tempo. Enfim, eu sou liberal, né? É um dos ícones liberais. Mas eu confesso que foi um pouco decepcionante. Talvez porque eu queria ler há muito tempo. Ele é talvez um pouco não datado, porque ele traz coisas interessantes. É muito antigo, né? Década de 30, se não me engano. Mas ele traz reflexões interessantes. Só que é um pouco raso, eu acho. Um pouco raso. Então não é um... Eu acho que tem que ler, porque tem aquela lista de livros que todo mundo tem que ler, mas não é um livro que eu indicaria efusivamente para a leitura. Oh, e o Inferno? Oh, o Inferno. Estou lendo. Não terminei ainda. O Dante Aliveire, né? Talvez uma das maiores obras da literatura mundial. A trilogia também. O Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Tem seu charme, como você colocou. Você vai relacionando com os personagens históricos. ele tem aquela escrita heróica de mostrar todas as grandes conquistas. E é um livro que não dá para ser lido, né? Ele tem que ser relido e lido de novo. Ele é escrito em versos, então ele não é óbvio. Você não lê e... Ah, a vida está tudo ali. O que não está ali é o mais importante do livro, porque ele vai fazendo referências das referências das referências. Então é um livro que não dá para sentar e ler. você vai... Vou ler o Inferno inteiro agora e acabou. É um livro que você lê e depois lê de novo. Eu... Quando o Marcelo disse que estava lendo o Inferno, eu nunca li, mas eu tenho uma edição antiga aqui em casa e numa noite eu resolvi pegar alguns trechos para mandar para ele e publiquei no Instagram. Eu acho que é muito legal ler o Inferno junto com a Porta do Inferno do Rodin. A arte física, tátil, escultural e a arte da escrita do Dante. Eu acho que está muito legal fazer um cotejo entre o beijo, que é Francesco e Paola, os amantes de Rimini, entre o Golino e os filhos da Porta, e vai ler os cantos, e você vai ler os cantos do Dante olhando as personagens do Rodin. é muito mais bacana do que só ler o Dante. E eu acabei lendo dois ou três cantos por conta dessas buscas. Não vou dizer que li, claro que não, mas dois ou três cantos eu li por conta da busca dos personagens do Rodin. A Angélica está dizendo uma coisa que eu quero registrar aqui. A minha relação com as catedrais é bastante íntima. Eu tenho muita emoção ao entrar em catedrais. É uma coisa até que talvez remonte vidas passadas para quem acredita ou simplesmente uma religiosidade para quem não acredita. Mas a Notre Dame ela é a catedral mais impactante de todas. Não é por ser a maior, nem por ser a mais bela, nem por ser a mais luxuosa, nem por ser a mais emblemática. É porque a Notre Dame ela é a catedral das catedrais. Como ela está no centro de Paris, que é o centro do país, que foi o país mais cristão do mundo, best ever, desde sempre, você olhar para Notre Dame e você enxergar os vitrais, enxergar as gárgulas, enxergar os arquipotantes. E depois, é a única catedral que eu conheço que foi homenageada por um livro. Porque nós, em português, chamamos o livro, por derivação do inglês, The Hunchback of Notre Dame, o Corcunda de Notre Dame. Ela é em espanhol também, Il Rorobado de Notre Dame. Só que, em francês, o livro se chama Notre Dame de Paris, Notre Dame de Paris. Então, o livro não é sobre o Corcunda, sobre a esmeralda, sobre o fogo. O livro é uma ordem de amor à própria catedral. Tanto que o Quasimodo, que, aliás, tem uma coisa muito interessante no nome dele, quase, é uma preposição latina para algo que está inacabado, que falta alguma coisa, por isso que quase o usufruto recai sobre bens fungíveis e consumíveis, por isso que quase contrato, falta o acordo, quase delito, falta o dolo. E Quasimodo é que falta que ele seja completo, ele é incompleto, ele é mal formado. E o Quasimodo, para quem leu, eu li o Notre Dame, o Corcunda, há muitos anos em português, evidentemente, mas eu lembro da emoção que esse rapaz, esse jovem, deformado, ele só conseguiu ouvir um som, que era o som dos sinos de Notre Dame. Então, a única referência auditiva do mundo que ele tinha era o mundo dos sinos. Quer dizer, é de uma beleza. No fundo, no fundo, ele só conversava com o catedral. Quer dizer, ele só entendia a catedral, ele só ouvia a catedral. Então, a minha relação do Notre Dame é umbilical. Vou fazer um depoimento aqui. Eu e o Marcelo, em janeiro, estivemos em Paris para ver a exposição do Da Vinci, naquela realidade A que acabou, porque a realidade B é trancada no quarto fazendo live com os amigos. E nós passamos, evidentemente, pelos destroços de Notre Dame. Contra a sua vontade, né? Contra a minha vontade, porque eu não queria, eu quis evitar o Marcelo. Não, vamos, vamos, vamos. Nenhum dos dois saiu feliz, aliás, pelo contrário, foi um momento muito depressivo da viagem. E, assim, os danos que o incêndio causou à Notre Dame são muito maiores do que a França quis vender de início. Ela só assumiu esses danos um tempo depois. E danos esses que não há certeza de recuperação total. Também não é aquilo adquirido. Vai estar tudo certo, não sei. Porque ela estava com a restauração do pináculo do Violet Le Duc, que é aquele pináculo acrescentado no século XIX, e havia uma armação, olha o Daniel do Rio de Janeiro, alegria, Daniel, o maior especialista de direitos animais do Brasil. E daí, aquele pináculo estava com uma estrutura de uma tonelada de metal para se fazer a restauração. E aquela uma tonelada que não pertence à igreja ardeu. Então, é um problema enorme só para tirar o metal que não pertence à catedral. E, por ironia do destino, o fogo queimou exatamente esse pináculo. E daí tem aquela dúvida como reconstrói ou como não reconstrói. Mas a Notre Dame, para mim, é um... E tem lá dentro a estátua da Jonah Dark, tem a estátua do Luiz XI oferecendo a coroa para a Santa. Então, é assim, é muito, muito interessante. Mas, Marcelo, eu acho que acabamos os livros desse ano. Tem algum autor que você diz assim, já tentei e não gostei, ou também não tem isso na sua vida? como eu tenho com o Saramago, que eu detesto. Aliás, eu adoro, né? Eu acho que é uma das poucas... Ele combinou não falar do Saramago para evitar desgastes bilaterais. Eu odeio o Saramago. Eu quero que ele morra longe. Bom. Não, mas é difícil não gostar. Assim, de cabeça, não lembro de um livro que eu não tenha terminado. Porque eu falei, nossa, não dá para ler isso aqui. Não sei. Uma pergunta. Você, quando pega um livro e não gosta do começo, você insiste para ver se vai gostar ou você desiste? Ah, eu insisto. Até porque nunca aconteceu de eu insistir e não valeu a pena. Entendi. Entendi. Teve, pode ser que tenha, mas nunca aconteceu comigo. Eu tenho boas indicações de livro, então isso ajuda um pouco. O Angélica. A parte de literatura, e aí talvez a gente já introduz uma outra, a gente puder falar da biografia do Da Vinci, né? Ah. Eu, outro dia, fiz, dei uma entrevista para o IBDFAN, entrevista cultural para o IBDFAN, para falar de arte e direito de família. E aí, foram perguntas muito inteligentes do jornalista e eu fui respondendo a todas elas e eu disse, Marcelo, uma frase, não vou dar spoiler porque vai ser publicada a entrevista, nem saiu ainda, já vou falar o que eu falei, que foi a seguinte, nem tudo que a gente gosta, a gente entende. Exemplo, Pontes de Miranda é um autor que muita gente gosta e pouca gente entende, mas as pessoas gostam de Pontes. Já há coisas que a gente não gosta porque não entende. E dizia eu, a dimensão da obra do Da Vinci, e estou falando só da parte de pintura, não dele como engenheiro, cientista, médico, eu vou tirar da genialidade do Da Vinci, nem escultura, eu vou falar da parte de quadro só, e pinturas em parede com a Batalha de Anguari. O autor brasileiro, o Machado, nós já falamos do Machado, o Machado é ótimo, o Carlos Dumont de Andrade é ótimo, o Isse de Moraes é ótimo, eu estou lendo agora também o Zé de Alencar, ele é ótimo, eu sou fã dos realistas, o Zé de Alencar é a fase mais realista, não a fase indianista, tá? E daí, Marcelo, o Isaacson dá uma dimensão à obra do Da Vinci que você não teria sem ler o Isaacson. Eu digo sempre que uma das frases que mais me irrita é do brasileiro que vai ao Louvre e vê a Mona Lisa e diz assim, nossa, um quadrinho tão pequenininho e tão sem graça, porque realmente a ausência de percepção da importância da Mona Lisa se decorre de uma ignorância, ignorância do tipo de desconhecer, portanto, o Isaacson dá uma dimensão do Da Vinci que é absolutamente fantástica, é isso, Marcelo? É, e tem uma coisa do esmero, do cuidado, do tempo que a gente não tem mais, né? Hoje, os autores que a gente citou, eles escrevem, 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 e saem livros e livros. O Da Vinci pintou 10 quadros, 15, vai? O que é isso, sabe? O que é uma pessoa que fica 15 anos na Mona Lisa, ele passou 30 anos trabalhando na Mona Lisa? A gente não tem nem a percepção do que é trabalhar 30 anos em cima de alguma obra. O que é passar hoje 30 anos? Eu vou falar daqui até os próximos 30 anos eu vou ficar escrevendo um livro. Ninguém faz isso mais, isso não existe, não é nem mais, acho que nunca existiu, talvez só o Da Vinci tenha tido esse nível de preciosismo e de detalhismo e de ficar se prendendo a mesma obra na história. Só esse traço de genialidade, de esquisitismo dele seria seria suficiente para demonstrar necessidade de entender mais um pouco do Da Vinci. E o Da Vinci tem uma coisa que ele causou sérios prejuízos na sua carreira para ganhar dinheiro porque ele não entregava as obras que ele prometia entregar. Ele não entregava. E o Michelangelo, contrariamente, aliás, tem uma passagem no livro quando ambos vão pintar o Palazzo de la Signoria em Firenze. O Michelangelo é pintar uma parede superior e o Da Vinci o teto com a Batalha de Anguari e que o Da Vinci vai reduzindo a Batalha de Anguari a dois cavalos de dois guerreiros e o quadro fica minimalista e ele também não acaba nunca e fica largado. Mas o Isaacson dá uma dimensão do Da Vinci que é muito interessante. O Da Vinci não acabava esperando melhorar a técnica de pintura e ele evoluir como pintor. Ou seja, não é que ele entregava porque ele era descompromissado com as entregas. É porque ele achava que ele podia entregar algo melhor. É o velho, o bom é inimigo do ótimo. Então, ele queria chegar num ótimo e numa excelência e acaba morrendo na corte do rei Felipe Francisco I, lá na França, no Loire e as principais obras dele que ficaram na França que estavam com ele nessa coisa que ele foi andando, que ele começou a pintar a Mona Lisa, a... Como ela chamava? Guilandaio. Qual o primeiro nome dela, Marcelo? Esqueci o nome dela. Lisa Guilandaio. Lisa Guilandaio em Firenze. E foi levar até a França o quadro. O Isaacson, eu sempre cito o Zeno Veloso que leu duas vezes o Isaacson. O Isaacson é um grande livro. É um baita livro de monografia. Mas eu queria, aproveitando já que o Cosme me pediu para dar uma indicação de biografia brasileira. Eu li, já há algum tempo, uma biografia em três volumes do Lira Neto sobre o Getúlio Vargas. Três volumes, obras densas. Eu achei aquilo precioso. Aliás, foi um prazer ímpar na leitura do Lira Neto. Conversava com o professor Magalhães, que também leu o Getúlio, e o professor Magalhães falou que agora está lendo o Padre Cícero, que também é do Lira Neto. O Lira Neto tem um único defeito. No terceiro volume, ele confessa, lá no final, que ele precisou correr para entregar para a editora para cumprir prazo que ele estava fora do prazo. Então, no terceiro volume, você vê que é um volume que, de repente, correu um pouco mais do que precisava. Mas o primeiro volume, que é basicamente o Getúlio nascendo até a Revolução de 30, é leitura obrigatória para todo mundo que gosta de história do Brasil. E o Lira Neto é um biógrafo de mão cheia. Porque, como disse também o professor Magalhães, Cairala, a biografia tem que ter duas coisas boas. O biografado, se ele for desinteressante, nenhum biógrafo faz milagre. E o biógrafo tem que saber narrar a vida do biografado de maneira interessante. Porque ele pode estragar uma vida interessante transformando numa coisa chata. Pois é. E o Isaacson chega na perfeição da biografia. Ele começa com o conto do Pardal, do Da Vinci, e termina explicando tudo. Até a própria biografia tem uma circularidade perfeita. A obra vale muito a pena. O Lucas sabe demais e o Isaacson teve brilho na biografia. Lucas, você depois me manda uma mensagem em box que eu vou te mandar o que o Isaacson resume o que seria ser Da Vinci. E uma das qualidades de ser Da Vinci é não ter medo de sonhar e executar o que se sonha. Ou seja, correr atrás. Não é sonho no campo hipotético onírico. É um sonho assim, eu quero voar. Então, eu vou fazer tudo para tentar voar. Eu quero desviar o rio Arno. Eu vou fazer tudo para desviar o rio Arno. E a biografia tem muito disso. É não duvidar das suas próprias teses e acreditar nas suas próprias teses. E correr atrás das suas próprias teses. Então, o Da Vinci tem muito a ensinar para todo mundo. Amigo, bem. para a gente fazer o post depois. Pode deixar, a gente faz. Ah, tá bom. Tá bom, a gente faz o post. Bom, vamos falar mais dez minutos. Vamos parar de falar de livro por enquanto. Depois, uma hora, a gente volta na semana que vem. Talvez, vamos ver se o Gunazar volta ou volta com você. Mas, diga uma coisa, Marcelo, para terminar essa live. Em tempos de pandemia, quais são as séries que você não viu e viu agora ou reviu já tendo visto? Você não revê nada pelo jeito, né? Ah, revê? Eu te vejo até. Mas é que o lado nerd fala, salto nesse momento. Eu assisti a última temporada das Guerras Clônicas, do Star Wars, e eu já assisti duas vezes, as seis primeiras, e agora saiu a última. Para quem gosta do Star Wars, foi fantástico. Manteve o nível de Mandalorian, que também é uma série fantástica que saiu ano passado. de série também, eu assisti A Queda de Constantinopla, como é que chama? O Império Turco, baita série. Império Otomano. Otomano, claro. E, o que mais? Assistir... Essa série do Império Otomano é uma preciosidade, porque ela tem as narrações históricas e a remontagem histórica. aliás, a tomada de Constantinopla pelos turcos passou por uma... por um projeto, que eu diria que era um projeto literalmente em todos os sentidos, quer dizer, que exigia um esforço de projeto, coisa que nós não temos no Brasil. E eles conseguiram, em 1453, um projeto para tomar Constantinopla. Por isso que o Mohamed II consegue tomar o... Vários projetos, né? Ele faz aquele canhão super grande que eventualmente está errado, ele tem a volta dos navios na ilha... Eu não queria contar isso, mas é mais... Ele tira os navios do mar e faz os navios rolarem pela terra para chegar por trás do Horn, que é o chifre ali da Bahia. Então, é assim, são projetos, mas são projetos de Estado, de Estado, né? Como tomar o bastião cristão em Constantinopla. É muito interessante. O que mais você andou ouvindo de série? Tem mais alguma? Tem. Tem o Better Call Saul, que é da advocacia também, o spin-off de Breaking Bad, que, eu acho que, se não me engano, está na quarta, na quinta temporada. Eu não sei, saiu a última, a mais recente, agora eu assisti, que é o advogado trambiqueiro por excelência, mas a série ganhou muita profundidade nessa temporada. Então, se ela estava num ritmo um pouco lento, agora ela engatou, assim, porque ganhou mais ação, mais profundidade dos personagens, então a série ficou muito boa. Assisti também A Catedral do Mar, que é o livro do Falcone, como é que chama? E Delfonso Falcone. E Delfonso Falcone, que virou série, está no Netflix também, Last Kingdom, a formação... Deixa eu falar. O Last Kingdom, o Marcelo me apresentou, falou, veja que você vai gostar. Só que eu não tinha percebido que... Não tinha percebido que... Porque eu não presto atenção na legenda, naquela parte de introdutório, só posso prestar atenção na série, que era baseado nas obras do Bernard Cornwell. E eu sou fã número zero do Cornwell. Eu li O Arqueiro, A Trilogia do Arqueiro, eu li O Shark, eu li mais coisa do Cornwell que eu não estou lembrando. E o Cornwell é fantástico. E essa série, ela é exatamente a série baseada na obra do Cornwell, que é, nada mais, nada menos, que a formação na Inglaterra atual, a partir dos Sete Reinos, liderada por Alfred the Great e depois seu filho Eduardo, que aquela ilhazinha era dominada por Sete Reinos e mais invasão dos vítãos. Quer dizer, a coisa estava um pouco confusa. Sete Reinos invadidos, né? Sete Reinos e invasões. Então, aquilo ali, na verdade, ela vai acabar no que a gente conhece como a Inglaterra hoje. É a formação do Estado inglês. Mas a série é muito interessante, porque apesar de ter uma personagem ficcional, que é o Uchard, que é o principal personagem da série, a série é muito boa para demonstrar dificuldade em conciliar dois valores. O valor religioso, cristão, dos saxões, e o valor pagão, dos vítimes. E conciliar os valores hierárquicos e, eu diria, transmissíveis por herança, hierárquicos e transmissíveis por herança dos cristãos, com os valores guerreiros, dos vítimes. São conflitos religiosos e de poder que se complementam, porque realmente eram dois mundos distintos. E agora acabou, saiu a quarta temporada, eu assisti as três primeiras e a quarta, e o Last Kingdom é muito bom, mas eu não posso deixar de recomendar o Afterlife. Porque o Afterlife é aquela série do Rick Gervais, é aquela série em que ele perde a mulher de câncer, e que é uma série que ele narra em primeira pessoa, e que é uma série simplesmente absurdamente bonita, e em tempos de pandemia é uma série que dá uma outra dimensão do que é ter problema na vida. Ela dá uma outra dimensão do que é superar os problemas. Ela dá uma outra dimensão do que é ser humano. Então, quem não viu Afterlife, seis episódios, meia hora a cada, Afterlife é uma belezura. outro dia conversava com Portugal, com a Paula Vasfei e o Paulo, com o meu tio, minha tia, e com a Ana. A Ana era a única que não tinha assistido Afterlife. E nós enchemos o saco da Ana para assistir o Afterlife. Se a gente tem que com o Marcelo para falar, eu assisti dois, achei meio depressivo e parei e falei, mas você tem que superar a depressão, porque o começo pode ser depressivo, mas depois ele dá uma lição de vida. Então, o Afterlife é uma belíssima série para se ver. Marcelo, dois minutos para acabar, suas palavras finais. Bom, acho que a gente falou de muita coisa boa aqui, livros, séries, uma pena que, acho que eu nem estaria no humor de falar de música, porque a gente perdeu a música esse ano, que era um ano apoteótico, mas voltará, em breve, se Deus quiser. E, enfim, me agradecer a oportunidade de falar, seguindo as leituras, o Enigma, o Taleb, depois tem Deus, Estumos e Sábios, tem, comprei O Último Faraó, falha o nome do autor, mas também... Eu não conheço, eu não li esse livro, O Último Faraó, você me mostrou a fotografia, mas eu não li. E eu quero dizer o seguinte, que nós temos preparado um material cultural para fazer uma coisa com imagem e som, e nós vamos fazer isso com imagem e som em breve, eu e o Marcelo, só estou esperando agora a gente acabar as aulas, que acabou sendo puxado, porque sete lives por semana, mais aula, mais escritório, a gente acabou tendo uma quarentena difícil, porque a estrutura de casa não é igual ao escritório, trabalhar em casa demora mais, então, mas depois nós vamos em breve fazer uma... Um dia eu vou avisar vocês, eu vou abrir uma sala do Google Meet, eu vou avisar todo mundo, quem quiser entra, para a gente conversar um pouco sobre questões culturais. Daí tem música, daí tem filme, e daí tem também viagem. Foi uma delícia falar com você, Marcelinho, e agora, semana que vem, avisa o professor Cairala, seu pai, que é a última da quarentena. É a última. A partir de 1º de junho, nós estaremos de volta às ruas com granos sales, com moderação, sem aglomeração, mas pelo menos eu podendo dar até a esquina e comprar um pão na padaria, porque isso atende à dignidade da pessoa humana. Obrigado a todos, obrigado a todos, Marcelo, um bom fim de semana, e nos vemos proximamente. Valeu. Beijão, meus amigos. Obrigado, professor. Tchau, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.